Música Um dos sintomas mais comuns em pacientes após uma infecção por Covid-19 é a perda de memória. Pesquisadores da UFRJ e da Unirio descobriram que esse fenômeno pode estar associado à proteína Spike do vírus Sars-CoV-2. Experimentos com camundongos demonstraram que a infusão dessa proteína no cérebro dos animais leva a um intenso processo inflamatório e, posteriormente, ao prejuízo de memória. Vamos saber um pouco mais desse estudo que reuniu 25 pesquisadores e já foi publicado numa revista científica de prestígio. Aqui no Ciência Existência eu recebo a neurologista Sonisa Leon, coordenadora do Laboratório de Neurociência Translacional da Unirio e a Cláudia Figueiredo, professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Vamos também ouvir o relato do Mozart Chaufun, assessor parlamentar que teve Covid-19 em 2020 e, até hoje, trava uma batalha contra as sequelas da doença. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Eu gostaria de começar o nosso programa ouvindo a história do Mozart, que passou 87 dias internado com Covid. Mozart, conta pra gente como foi esse período. Você estava organizando a distribuição de cestas básicas naquele começo de pandemia, que foi bastante confuso ali, e aí você contraiu o vírus. Conta pra gente o seu relato, por favor. Tinha acabado de decretar o lockdown, né, todo mundo ficar em casa. E aí nós temos um projeto aqui com o Instituto Coca-Cola, que é o de jovens, né, e fechou tudo, esse curso, tudo. E aí eles me ofereceram aqui, a gente distribuiu umas cestas básicas aqui. Eu, na época, não tinha nem assim, aquelas máscaras ainda, tudo. Eu peguei um lenço que eu vi na televisão, minha esposa pegou, botei no posto, reuni seis pessoas, fizemos umas duas reuniões pra organizar isso. Eu me lembro de ter saído na rua umas duas vezes, e eu parei em alguns lugares umas duas vezes. E aí, de repente, eu fiquei com febre. Do nada, fiquei com febre, comecei a ficar preocupado, mas fui ao médico, consegui o médico que eu já conheço, a Niprata, e ele falou, pode ser tudo, pode ser Covid, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos tomar um remédio, se você piorar, vai pro hospital urgente. E aí foi isso que eu fiz. Aí no dia 2 de maio, eu tava tomando banho, parece que eu ia desmaiando, caindo assim. Aí eu chamei a minha esposa, vou deixar meu filho, fui pro hospital. Mas eu não queria que fosse Covid. Aí eu falei, filho, me leva pra um hospital que não tem Covid, pra você não correr risco. Isso não é Covid. Cheguei no hospital, até o hospital do coração, que não tinha Covid. Cheguei lá e falei assim, olha, é Covid, o teste, eu tava já com 50% de mão tomada. E ele falou, olha, procura um hospital de Covid urgente, porque desse jeito que ele tá aqui, ele tá correndo muitos riscos. E aí meu filho começou a correr atrás, não tinha vaga, até que ele conseguiu uma vaga no outro hospital, eu fui transferido. No dia 3 e no dia 4 eu já fui entubado. Porque eu já cheguei no estado, segundo o eixo, muito rico. Eu fiquei 33 dias entubado. Tem uma marquinha aqui, né, que eu tive que fazer, num tempo pra ficar aqui, passou pra... Tráqueostomia. Fiz a tráqueo. E fiquei lá, eu tive umas sensações, mas daria um programa inteiro. Que eu tive uma sensação que eu saí de mim, eu vivi uma vida paralela, dentro do hospital, eu saía do hospital, eu fazia um monte de coisa, tudo na minha cabeça. E nisso eu só fui acordar realmente do coma, não 33 dias depois. Até falando com a minha família, pelo videochamada que a assistente social fez comigo, eu conversava com ela, mas como se eu estivesse bem, né? Até um dia que a fisioterapeuta falou assim, vamos sentar. Aí quando ela falou, vamos sentar, eu ainda falei com ela assim, ah, que bom, trouxe aí o andador, quero andar logo, quero ir tomar banho. E eu não conseguia me mexer, porque toda... Ela tem uma foto desse dia, a fisioterapeuta até tirou uma foto, ela segura minha mão pra fazer assim comigo. Aí naquele dia que eu acho que eu despertei, saí desse mundo paralelo que eu estava, e aí eu falei pra... Isso, você já estava lá quantos dias quando ela te chamou pra sentar? Eu não tenho isso muito claro, essas datas eu não tenho muito claro. Eu sei que eu fiquei no CTI, eu fiquei 57 dias de CTI, eu estava no CTI ainda. Eu não me lembro quando foi isso, porque eu estava totalmente num mundo bem paralelo mesmo, né? O meu filho, tem algumas coisas que eu relacionei com o que eu sentia, com o que acontecia aqui na minha casa, porque nesse período, a minha esposa perdeu três dias pra Covid, o sogro do meu filho faleceu de Covid, e isso tinha alguma coisa com esse meu mundo paralelo. Então, a gente, quando eu conversei pra ele, as sensações que eu tive, ele foi me contando, nessa data, mais ou menos, aconteceu isso com o meu filho, ia recebendo relatórios do hospital. Então, eu não sei muito bem quanto foi isso. Eu sei que no hospital eu fiquei 57 dias, então eu não sei precisar essa data. Eu tenho a foto, aliás, meu filho tem a foto. Pela foto, talvez eu consiga ver quando ele... Mas é a data que a menina andou pra ele, não o dia certo, né? Aí, você, depois desses dias todos no CTI, você ainda ficou um tempo no quarto, né? Sim, eu fui pro CTI, aí depois eu fui transferido com o CTI de transição, né? Que aí eu recebi visita pela primeira vez, com 55 dias eu fui pro CTI de transição, fiquei só dois dias lá, fui pro quarto. Fiquei nove dias no quarto, porque nesse período eu só mexi o braço. Eu sentava só com as pessoas me puxando, eu não tinha nenhuma força ainda. Aí, depois desses nove dias de quarto, eu fui transferido pro hospital de reabilitação, onde eu só fazia fisioterapia. Eu já não tinha mais o sintoma da Covid. Eu peguei uma úlcera no calcanhar, nos dois calcanhares, uma úlcera. A escária que eu tive, ela foi muito pequena, por aquilo que pareça, e apesar de eu ficar deitada esse tempo todo, a escária foi pequenina. A úlcera no calcanhar que eu tenho até hoje, que não nasceu dois dedos de calcanhar meu, que eu tenho um corte no meu calcanhar, no pé esquerdo. No direito ficou tudo normal, no esquerdo não. Então, eu fiquei ainda 18 dias pra aprender a andar, pra aprender a levantar, tudo. Com 18 dias eu já tava andando, aí me deram alta. Então, eu fiquei 87 dias dividido nesses três hospitais aí, né? Foram praticamente três meses, né, nessa luta aí contra a Covid. E você me contou que até hoje você ainda tem alguns problemas, tirando esse problema do calcanhar, você também tem alguns problemas de memória, de foco também, né, dificuldade às vezes de leitura, né, que seriam questões aí do pós-Covid. O que eu sinto de pós-Covid é justamente a memória. A minha memória, ela ficou muito prejudicada. É claro que eu tenho 58 anos, fiz agora em janeiro, 58 anos, assim, a gente já não tem mais aquela memória. Mas acontece que eu percebo que é uma coisa que dói mais em mim, o que me deixa muito, assim, angustiado, são a memória, sabe, do nosso próprio corpo, né? Por exemplo, essa dor que eu tô sentindo aqui é o quê? É uma dor de barriga? É um gás? Tem momentos que eu sinto uma dor, eu falo, cara, eu nunca tive essa dor. E que negócio é esse? O que tá acontecendo? Eu perdi uma memória, inclusive, do meu próprio bem-estar, né? Ah, quando eu sinto isso é porque eu tô com vontade de beber água. Não sei, não é isso, mas é mais ou menos essas memórias. A leitura, eu tenho uma dificuldade de ler em público até hoje, porque a leitura, às vezes eu tô lendo, eu perdi foco também. Eu tô lendo, de repente, eu vejo uma coisa na minha cabeça, eu paro de ler, quando eu vejo que eu tô pensando em outra coisa. Ou pulo linha. Eu tô lendo, de repente, eu tô lendo linha 1, linha 2, vou pra linha 6. Isso acontece com frequência que eu tô lendo. Às vezes eu tô lendo um texto, chega no meio do texto, não entendo nada. Falei, ah, o que que houve? Ah, porque quando eu volto, eu não sei se eu não li ou se eu esqueci, que era um nãozinho que mudava todo o texto. Isso é uma coisa muito corriqueira no meu dia a dia. Agora, essa memória, por exemplo, de nomes, eu sou terrível. Eu sempre fui ruim de nomes. Só que agora piorou ainda mais. Eu percebo que isso piorou. E, às vezes, eu tô contando aqui alguma história, e, ao contar a história, eu tô contando, de repente, fogem alguns detalhes. Não é que fogem, eu tô sabendo, só não tô sabendo falar aquilo. Eu sei a história, mas eu não tô conseguindo transformar aquilo em voz. Uma narrativa, né? Isso é uma coisa que eu tenho até, tirando o calcanhar que eu até hoje, eu não tenho um pedacinho dele, e esse buraquinho charmoso aqui. Essa questão da memória é o que mais complica o meu dia a dia, que eu realmente tenho uma... Me dá uma certa agonia, às vezes, né? Ou seja, ontem eu senti uma coisa assim, ontem mesmo, ontem, acho que é porque eu tava nervoso pra dar essa entrevista aqui, com as duas cientistas aí, das universidades que eu adoro, o Rio e o FRJ. E aí, eu tava um pouco assim, e aí a minha esposa foi pra uma reunião ali na igreja, eu fiquei em casa, de repente, comecei a sentir umas coisas esquisitas, eu falei, eu não sei o que que eu tô sentindo, né? Isso que é uma coisa pra mim, que, sabe, tô sentindo aqui, ah, eu sei que é uma chaqueca, sabe aquele negócio, ah, vou tomar aquele remédio pra dor de cabeça, eu não tenho mais essa memória, e isso não voltou ainda, eu não consigo até hoje ainda identificar simples coisas do meu dia a dia. Na verdade, eu nem sei se eu sentia antes, mas eu sei que agora eu não lembro nada. Isso é que é a tormenta. Ontem eu tive essa sensação, e eu fiquei muito nervoso ontem, por causa dessa questão toda, porque eu senti e não sabia o que que era. E aí eu fico imaginário, não é nada, eu falo pra mim, não é nada, pronto, e vou tocando. Isso eu acho que é uma coisa que, eu não tenho nenhum outro sintoma, que eu possa falar assim, eu ainda fiz hemodiálise, nesse período todo, eu fiz hemodiálise, porque eu fiz, eu não sei quanto tempo, mas eu fiz hemodiálise, enquanto estava entubado, e depois eu ainda fiz, todo dia eu fazia três horas de hemodiálise. E porque os sintomas que eu tinha no hospital, eles foram sumindo assim como se fosse milagre mesmo, né? Eu fiz hemodiálise hoje, aí o médico foi lá no meu quarto e falou, eu vou colocar um acesso semidefinitivo, que é um aqui no peito, aqui no profundo, que eu tive que ir até pro centro cirúrgico, porque teu índice não está muito legal, pode ser que tu tenha que fazer ainda, durante muito tempo, hemodiálise. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fui pro centro cirúrgico, ele fez, botou o negócio aqui, voltei, o meu índice começou a melhorar. Ele falou assim, vamos dar um tempo, não vou fazer hemodiálise agora não, vamos ver. Toda hora fazendo o exame, e eu melhorei, melhorei que eu não fiz mais hemodiálise, parei de fazer hemodiálise. Né? Então, eu sempre tenho, tudo que eu sinto, eu vou naqueles médicos que já me conhecem, que é pra eles me ajudarem, inclusive a identificar. Eu tenho alguns médicos que já me tratavam antes, eu vou naqueles pra eles poderem me ajudar a perceber tudo, eu faço os exames, vira e mexe eu faço exames de sangue. Eu tô tudo bem nisso, nesse aspecto eu tô muito bem. Meu triglicerídeo ficou alto, eu tomei alguns remédios pra colesterol, mas a doutora no último mês parou, não, vamos suspender o remédio pro colesterol, e em março tu faz esse exame e volta aqui pra gente ver como é que ficou. Então, eu parei de tomar até o remédio pro colesterol. A única coisa que eu ainda tomo, que se eu não tomar uma vez por semana, que é o antialérgico, é uma urticária, que eu voltei do hospital com ela, que eu crio umas bolhas assim no corpo, nos lábios, né? E aí a doutora falou que isso é uma urticária, que tem que tratar a longo prazo. Eu comecei tomando remédio todo dia, depois eu passei dia sim, dia não, agora eu tomo uma vez por semana. Mas se eu não tomo uma vez por semana, eu sinto em pólo novamente. Mozart, obrigada pelo teu relato, pela tua experiência, realmente, quando você me contou e me mostrou as fotos, eu fiquei muito impressionada, né? Eu te conhecia antes, na época não soube que você tinha passado por isso, então, te agradeço muito de estar aqui compartilhando com a gente a sua história, né? E é um clichê, mas posso dizer que você nasceu de novo e que bom que nasceu de novo e vamos em frente. Mas até a enfermeira, até as enfermeiras do hospital acharam isso. Porque quando eu estava no quarto, teve uma enfermeira que abriu a porta assim, com uma rapidez assim, minha esposa estava lá, ela viu, olhou para mim e falou, eu vim aqui para ver se era você mesmo. Porque no meu último plantão, eu falei, esse não volta mais. Que bom que você voltou e está aqui para contar a história, é literalmente para contar a história. Deixa eu ouvir então a Sonisa. Sonisa, assim como o Mozart, muitas pessoas que tiveram Covid apresentaram esse quadro, esse sintoma da perda de memória, dificuldade de raciocínio também, ansiedade, uma coisa que eu, por exemplo, tive bastante depois da Covid. Esses problemas pós-Covid, isso foi o pontapé aí da pesquisa de vocês? Não, não foi. O pontapé da pesquisa da Covid foi exatamente o desafio de entender por que pacientes que não eram graves, como o Mozart, apresentavam alteração de memória. Porque o que aconteceu com o Mozart, que é um sobrevivente, dessa primeira onda da doença, da forma mais virulenta, mais grave. O Mozart teve 50% do pulmão acometido, precisou ser entupado, então o cérebro do Mozart sofreu uma diminuição de oxigenação, ele teve uma insuficiência renal, então o cérebro dele também pode ter sofrido metabolicamente pela insuficiência renal. Então o Mozart é um exemplo de como esse vírus acometeu vários órgãos, vários sistemas, levando-o a ficar em coma, talvez ele tenha tido, não sei como falar, não tem como a gente identificar agora, mas ele pode ter tido uma encefalite, ele pode ter tido até um quadro viral do sistema nervoso central, então o vírus não só acometeu diretamente o sistema nervoso nele, provavelmente, mas também secundariamente em função de sofrimento, de oxigenação, de metabólitos, a uremia e cetoacidose, uma série de fenômenos metabólicos por insuficiência renal, insuficiência hepática, pela hipóxia, pelo comprometimento da oxigenação, justifica, Mozart, você ter essas alterações de memória. Então, vários pacientes que não tiveram COVID e que têm um quadro grave, que vão para o CTI, por outros motivos, uma sepsis por infecção culinária, uma sepsis por pneumonia, ou de qualquer outra razão, podem ter alterações de memória, porque existem motivos para isso que envolvem a oxigenação, o metabolismo, e todo esse conjunto de manifestações, como o Mozart falou muito bem. Em relação a você ter dificuldade para andar, isso também é o que a gente chama de neuropatia do paciente crítico. Pode ter sido pela COVID, uma neuropatia pelo COVID? Pode. Mas também o fato de você ter ficado tanto tempo acamado, faz com que pacientes que ficam no CTI muito tempo, quando recupera a consciência, têm dificuldade para caminhar por uma neuropatia que depois recupera, como você se recuperou. Então, voltando à sua pergunta inicial, esse foi o motivo da nossa pesquisa? Não, o desafio era saber por que pacientes com quadros leves, estados gripais, sem nenhuma alteração de oxigenação, que não precisaram ser internados, que tiveram uma doença branda, eles evoluíam com alteração de memória, como o Mozart está falando. Alteração de memória para fatos recentes, ansiedade, alteração para invocação de palavras, vários domínios cognitivos foram acometidos, ansiedade. Então, essa foi a pergunta, esse foi o desafio. Se a pessoa não tem outra causa, como o Mozart tem, teve várias causas para evoluir a alteração de memória, por que o Covid está provocando isso? Então, essa pergunta foi o que nós fizemos, porque nós tínhamos esses pacientes com formas leves da doença, e que mesmo com formas leves, evoluíam meses e meses com a Covid longa, no que se refere às alterações cognitivas, nas alterações de memória, nas alterações de ansiedade. Bom, essa percepção do paciente de que ele estava com alteração de memória, ela foi confirmada por meio de baterias de investigação neuropsicológica. Então, essas baterias envolvem registros e testes para números, para cálculo, para objetos, para desenhos. É uma bateria que investiga vários domínios das funções cognitivas, de memória, memória recente, memória retrógrada, e esse conjunto de informações separou muito bem os pacientes que, com Covid leve, não apresentavam nenhuma alteração e o grupo que, com Covid leve, eu estou chamando de Covid leve, aquele paciente que não teve nenhum comprometimento de respiratório, não precisou de oxigênio, não precisou ser internado, o pulmão não foi acometido, o que justificaria uma hipoxemia cerebral e aí uma dispensão de memória. E nós comparamos, então, esses dois grupos dos pacientes leves com manifestação pós-Covid relacionada à memória, ansiedade, com um grupo de pacientes leves que não tinham nenhuma alteração de memória, ansiedade ou qualquer outra queixa. E aí, nessa investigação, nós recorremos a um tipo de alteração genética que já é associado a maior suscetibilidade para disfunção de memória em pacientes que vão para o CTI, que têm quadros graves, que apresentam quadros infecciosos graves, mesmo quando não vão para o CTI, como infecção urinária, por exemplo. E nós encontramos o que eu vou chamar agora de polimorfismo, de cadeia única, que é uma mutação genética de uma determinada região, que estava alterada também nos pacientes com COVID. Isso já tinha sido descrito em pacientes com septicemia, que evoluíam com alteração de memória, e nós encontramos essa diferença maior, essa presença maior dessa alteração genética nos pacientes que tinham alteração de memória na COVID leve, comparado àqueles pacientes com COVID leve que não tinham alteração de memória. só que isso precisava ser confirmado por estudos que a gente chama de busca de prova do conceito, né? Você vê isso num grupo de pacientes, acende a possibilidade da hipótese de que essa alteração, esse polimorfismo, estaria associado, talvez, contribuindo, talvez, para essa alteração de memória. Então, o indivíduo geneticamente suscetível apresentava alteração de memória na COVID leve e aquele paciente que não era geneticamente suscetível para essa alteração, não apresentava alteração de memória na COVID leve. E aí, nós temos um grupo que trabalha com neurociência translacional há mais de 20 anos e sempre, em paralelo, quando essas hipóteses são invocadas, os estudos em modelos animais são fundamentais para confirmar ou não as hipóteses que são formuladas através de observação clínica. Então, esses estudos que a gente chama translacionais, eles saem da pesquisa clínica, da observação clínica para a bancada, no caso, da primeira investigação para a investigação genética e depois, então, para os estudos com modelos animais, que a professora Cláudia Segredo vai falar, ou podem sair também da bancada para uma hipótese que vai ser testada em seres humanos. Então, a história dessa pesquisa, ela é interessante porque ela partiu de uma observação muito específica de pacientes com Covid leve, ao contrário do Moza, que apresentou uma Covid muito grave. E o que justifica, Moza, tudo que você vem apresentando até agora e que vai, ao longo do tempo, provavelmente, se recuperando. mas o diferencial foi que nós estávamos olhando um subgrupo que não teve Covid grave e que, ainda assim, evoluiu com alteração de memória. Isso foi muito desafiador porque aí você teria a participação do vírus nesse processo ou da proteína spike para justificar que, atravessando a barreira hematoencefálica, chegando ao cérebro ou por mecanismos periféricos, esse fenômeno acontecer se levando a alteração de memória. Sonisa, obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu vou ouvir a professora Cláudia do Ciência e Existência. Volta já, já. Não sai daí.